Salve, salve família, como vocês estão? Espero que bem, galera, é o seguinte, vídeo de hoje trago pra vocês nova versão de Souls War, que é isso mesmo que vocês ouviram, vídeo de hoje vamos estar conferindo uma incrível gameplay de pra muitos, né, são chamados de Souls War Q2, mas basicamente é uma nova versão do jogo que estava disponível nos países lá da Ásia e a gente conseguiu ter acesso a uma gameplay do jogo e a gente vai estar conferindo, o game está muito interessante, então galera, é o seguinte, vamos jogar, vamos escolher personagem, durante a gameplay a gente vai falando um pouco mais sobre o jogo, lembrando que trata-se de um hack and slash, um RPG totalmente action, com a jogabilidade muito bonita e até mesmo gráficos também muito bonitos e a gente vai estar conferindo essa, digamos, nova versão do jogo que realmente aparentemente está muito interessante, beleza? Então só deixa o like pra fortalecer o vídeo, se vocês não é inscrito, se inscrevam no canal pra estar recebendo notificações de vídeos novos todos os dias de novos jogos super interessantes pra mobile, beleza? Dito isso, menu de criação de personagem, eu escolhi essa personagem aqui no início ali, vocês puderam ver entre quatro personagens, aí é bem padrão, aqui nós podemos estar mexendo em características do rosto do personagem, ó, cor de cabelo, basicamente, ó, ó, estas azulzinhas aqui, aqui sim são os olhos, ó, são os olhos verdes, beleza, aqui a cor da pele da personagem, legal, aqui são as vestimentas, certo, ó, as skins dela, da hora, olha essa daqui, ó, deixa essa daqui, ó, deixa essa daqui, vai, aqui tá a cor, acho que tá muito quadrilha, essa daqui, vai, aqui também, cor da pele, né, também é isso, e aqui a cor da skin dela, certo? Dito isso, vamos colocar o nome pra não perder muito tempo, certo, vamos lá e vamos ver se a gente já dá início a uma gameplay, certo? Eu criei um novo personagem, mas nem joguei, né, mano, aqui, foi a que eu criei a primeira, mas nem cheguei a iniciar, olha, ficou da hora essa daqui que eu criei, mano, ó, ó, e essa daqui que tem uma guitarra ali, ó, foi a que eu criei agora, ó, e essa é a primeira, ó, vamos jogar com ela, que eu já tinha criado antes, eu não tinha iniciado, mas vamos jogar com ela, vai, deve ter escolhido aquela dali, Vamos lá, tá clicando pra iniciar, lembrando que esse é um game que a sua primeira versão teve muitos relançamentos, o game teve problemas com os servidores, o game depois teve problema de caixar, enfim, depois foi relançado, voltou um pouco melhor, então tá bem interessante, eu vou ver se eu também trago um vídeo da primeira versão e deixo aqui pra vocês, então vamos iniciar aqui, ó, o jogo já começou, olha o gráfico muito interessante, olha, que eu nem mexi nas partes gráficas do jogo, mano, e ainda assim tá muito da hora, ó, câmera totalmente 3D, Zaz, ali, ó, Olha isso, mano, olha os efeitos de luz da água, olha isso, e ainda assim, como eu falei, os gráficos ainda não estão no máximo, ó, vamos lá, então vamos pro tutorial, na missão tutorial, Olha, mano, tá coisa de cinema o jogo, hein? Olha, mano, ele já começou com uma pegada um pouco diferente do outro, vamos lá, olha a jogabilidade desse jogo, meu velho, O que que é isso, hein? Ó, dá um esquivinho legal, o cara tá parecendo muito com o Punished Graver, vocês já devem conhecer esse jogo aí, que tem muito conhecido aí, tá muito semelhante a ele, velho, olha isso, mano, nossa, Nossa, velho, vamos lá, e ó, abri uma habilidadezinha ali, vou usar, né, vou usar, Olha essa skill dela, velho, porradão que ela dá no chão, vai, vai, ó, abri outra agora, vamos nessa daqui, ó, Outra, encheu, vai, encheu perto, vai, nossa, mano, Olha isso, mano, olha isso, Jogabilidade insana, velho, jogabilidade maravilhosa, Vamos lá, chegou o Mestre ali já, é o Mestre? É isso mesmo, Já deu um sacolejão na nossa personagem, É isso aí, ele tá saindo Eita, agora o tamanho do Mestre, velho Eita, calma aí, ah, tá ensinando ali, ó, ah, tá saindo o raio de ação dele, Lógico, vamos lá, mano, nossa, saí do raio de ação dele, mas Isso, vamos sair daqui, isso, relaxa, relaxa, ele não é isso tudo, não, agora é minha vez, né, meu mano? Toma, você gosta de dar porrada? Tome também Sai daí, isso, sai daí, menina, caramba, eu fiquei preso, mano Mano, o bicho é chato pra pegar ele, hein Toma, velho, toma, toma Agora é minha vez de atacar você, toma skill Skill violenta, droga, sai daí Toma Ai, tá diminuindo, toma, pancada Nossa, mano, ele tem vários níveis de HP ali, ó Bate, bate, nunca diminui Sai, sai Mano, ela fica minúscula perto dele, velho Olha esse combate, velho Mano, esse é surreal, o jogo tá muito da hora, velho Já derrotamos Em termos, né Vamos mandar pra outra dimensão Mandados pra outra dimensão Cara, que jogabilidade inicial do jogo Incrivelmente solta, fluida Com uma beleza gráfica muito interessante Diga-se de passagem Realmente é algo muito bonito de se ver E de se jogar, tá Esquete-cine do jogo tá muito da hora O jogo tá muito bem otimizado Principalmente pra uma versão taiwanesa, né Que é a versão que nós estamos jogando Tá muito incrível, tá Ali contando meio que Olha que é de cine do jogo, né Basicamente Ali a história Após a personagem cair Nesse portal Certo, a gente consegue passar ali Deixa eu passar aqui Certo Pulamos o tutorial A gente começa aqui, ó Olha, mano, no lugar que a gente começa Agora deixa eu ver se aqui A gente tem acesso Não, aqui A gente não tem acesso a muita coisa, não Aqui alguns detalhes do personagem Mas relacionado ao upgrade A força do personagem Mas nada a configurações Por enquanto As primeiras recompensas, né Certo, mas Vamos Ali são Mensagens Tudo mais E vamos lá Onde a gente tem que ir, velho Vamos andar pelo local aqui E aí, menina Ei, girls Olha o pulão que ela dá E um elevador Então aqui é um colégio Uma faculdade O que é isso aqui? E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E pegar a segunda recompensa Isso Tem mais aqui, ó Pronto Ganhamos 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 Aqui é parte comprável Eu não tenho grana E aqui tem mais uma recompensa Aqui para a gente pegar O que é Pronto Temos ali Certo Pronto Pronto Então se eu tirar isso aqui Isso aqui é um simbolozinho Do jogo Lá Não, não estou conseguindo Vamos lá Porque está na Catcine, né Está carregando o jogo Cara, está muito interessante, velho Como se fosse basicamente Uma cidade, né Mesmo, né Oh, repórter Vi Olha quantas coisas acontecendo ali, ó Muito da hora E não 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 Bom, agora a gente está indo Em direção a algum lugar que eu não sei Ali é a missão, certo? Vamos falar com a mina ali A gente poderia agilizar logo isso aqui Das missões, vamos passar Certo? As questinhas iniciais ali Pronto, completamos mais uma Vamos passar para ir completando rapidamente A gente aprende alguma coisa ali A espécie de uma roletinha ali Pronto Tudo que se trata isso aqui Ah não, está mudando a gente clicar aqui O que é isso? Rola um tempo aqui A gente vai para casa, né? Para o quarto dela, velho My room, meu quarto Vamos lá, então vamos para o quarto dela O que é que vai acontecer aqui No quarto da personagem Mostra todo um detalhe, né? Ó, da personagem Questinhas bem curtas Meio que mostrando O local, casa Essas coisas Ó, e vamos lá Arrumbando o segmento aqui Deixa eu pegar alguma coisinha aqui Ó, varrendo a casa Interessante, velho Não dá um jeito na casa, né? Chato que bagunçado Nada Vamos mobiliar rápido aqui É entrega rápida Já comprei tudo Já, já mobilii rápido Se fosse assim na vida real, hein? Passar uma vassoura no quarto Aparecia um monte de mobília Cama, guarda-roupa Seria perfeito, hein? Vamos lá Vamos de novo E vamos completar Nisso a gente já completou Bastante quests, né? Agora, jogar que é bom Vamos lá, galera Realmente o jogo tem Tem bastante diferenças Em relação a sua versão Original, tá? A primeira gameplay, por exemplo Ela já iniciou bem diferente Agora, esse ponto da cidade aqui Ele também tá diferente Mas ele basicamente Ó, como se fosse o mesmo aspecto, né? Ó, mesmos portais, ó E tudo mais Mas vamos saber exatamente Como isso vai tá funcionando De... Ah! De verdade Então, saber exatamente Como vai tá pegada isso aí, tá? Vamos lá E vamos tá dando Segmento às quests Cara, mas tá muito bonito Tá muito interessante o jogo, tá, galera? Deixa eu ver se eu consigo Ter acesso aqui Vamos lá Completamos mais uma quest Deixa eu ver se eu consigo Ter acesso Onei-chan Onei-chan A gente clica ali Aqui é o quê? Um sistema de up Isso, ó Começou a liberar As primeiras skills do jogo Na verdade, ó Agora tá mandando a gente Voltar pro menu É isso Deixa eu clicar aqui Eu queria que tivesse uma opção Deixa eu ver Aqui É as skills, ó A espada principal A gente pode Fazer o upgrade dela Então aqui Os sistemas aqui De evolução do personagem Habilidades Onde a gente pode tá Upando as nossas habilidades, ó Já vem iniciar isso pra gente Ó Gastar grana aqui Upando isso aqui A gente pode tá fazendo isso aqui De boa, né? De boa Então aqui tem esse sistema Aqui É o quê? Aqui são as recompensas ali Certo? Que aparecem pra gente ali De boa Ainda tem mais ali Mas é só pra mostrar exatamente As opções Aqui aparentemente É a parte lá Da casa, né? Dela Acho que são itens Que a gente pode tá Selecionando pra casa dela Itens liberados Ó Como mobília Enfim Ó Itens novos Provavelmente vai ser pra ela Tá colocando lá Deixa eu ver aqui agora Tem muitas outras opções Interessantes O layout do jogo O menu tá muito diferente Tá muito boa Dicas de passagem, né? Então Vale a pena Agora A questão de opções Realmente eu não tô encontrando Deixa eu ver aqui Ó Aqui isso Aqui ó É o personagem, ó A mochila Ali mostra o level 4 Do personagem Certo? É A gente volta pra cá Então tá dando seguimento A quest do jogo É A gente já mostrou exatamente O que tinha Então realmente É uma nova layout É um novo jogo Tá com a jogabilidade Um pouco diferente, né? Lembrando que tem um O Soul Worker Ele tem uma jogabilidade Muito mais de perto Muito mais intuitiva O Soul Worker original Essa daqui tá um pouco Um pouco mais Estanciada A jogabilidade Porém Ela tá excelente Tá muito da hora Assim como é a jogabilidade No geral De Soul Worker, né? Cara É um belo RPG É um belo action Realmente Que merece Realmente Evoluir Que merece crescer Que merece ter muito mais Porque É um baita jogo Vamos ali Escolhemos ali Algumas Vamos lá Então vamos iniciar Tem aspectos Muito semelhantes Do original Os combates Por exemplo A gente já inicia Ele com o auxílio Ó Eita, mano Ó, vamos ali Tá, tá da hora O combate Tá da hora Olha, mano Tem muitas Umas aranhas Ali, né? Lembra que a gente Tem a opção De combate Automático Também Mas não sei Se ela tá presente Ainda Tá A gente clica na missão Ela já avança E vai indo Automaticamente Ó Mas se você clicar Automaticamente Ela vai direto Pra quest Final Ó Por enquanto Eu tô só com Uma habilidade Liberada Ó Agora Liberamos As outras Já Tá enchendo O game Me dá Algumas Algumas Travadinhas Tá, galera Isso aqui Não tem a ver Com gráficos Até porque O gráfico Ele tá Automaticamente Não sei se Tá no máximo Eu creio Que não tá No máximo Ainda Eu não consegui A opção Pra mexer É uma Travadinha Do próprio Jogo Tá O próprio Jogo Dá umas Lagadazinhas Ali E umas Cadazinhas De Firmheit Ali É bem Perceptível Isso Então Vamos seguir Aqui a Quest Pode abandonar O combate E seguir Pra quest Final O combate Vai ficar Meio que Infinito Ali Toma Tos cachorrinhos Do mal Mano A jogabilidade Nesse jogo Ele é Fantástico Já foi Mestrão Chegando 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 Em Olha 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 O que mudou Ali A cursa Para atacar Mostra Mostra Alguns pontos Ali Do dano Olha Isso Nossa Mano Rola Uma câmera Lenta Para ela Já foi Chefão Acabou Jogou Poder 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 Vamos Vamos Aqui Dando Seguimento Eu pensei Que ia cortar Não, a gente continua aqui. Tem uma outra habilidade já liberada. Então vamos lá, mano. Eita, olha essa habilidade aqui. O que ela faz, né? Nossa. Vamos que vamos. Vamos seguir. Isso, pegamos um item ali, né? Certo, recompensazinha ali. É isso aí. Bom, pegamos mais um item aqui. A gente vai equipando alguns equipamentos que a gente vai pegando durante a jogabilidade, né? A gameplay e vai equipando automaticamente, tá? Vocês podem perceber se eu clicar aqui na minha mochila é porque eu tô no meio da Quest. Ó. Eu tô ensinando algum outro. Algum outro novo modo ali. Eu não sei exatamente do que citar. Deixa eu clicar na minha mochila aqui. Eu não tô tendo acesso agora. A gente tá no meio da Quest aqui. Então vamos lá. A gente equipa automaticamente equipamentos, tá? A gente pega e vai equipar automaticamente os melhores equipamentos assim como na versão original do jogo, tá? Certo? Vamos lá. Ó, pegando alguns itens ali. A movimentação dela tá muito Ray Graver, irmão. Ray Graver, né? Tá muito assim na movimentação, jeito de correr. E muitos outros jogos que a gente tem hoje em dia aí. Muito da hora. Muito isso. Legal que a gente... Após entrar ali naquela... Naquele modo ali de... De combate do jogo ali, a gente vai fazendo várias quests seguidas ali, né? A gente fica completando missõezinhas e voltando pra menu, essas coisas. O jogo tá com a habilidade tão rápida que ela chega a dar umas travadas nessa movimentação da personagem. Ah. Tá, mas a fluidez continua boa. Ela realmente só dá essas travadinhas ali. Tá muito da hora. Muito da hora, velho. Vamos lá. No meio dessas lutas todas a gente fala com o cara ali, fala com o outro aqui. Realmente, aparentemente, tá tudo muito interessante, muito da hora. Equipamos mais um... Acho que é um par de botas ali. A gente luta, conversa com a NPCs ali. Aparentemente, a gente tá indo pra algum lugar cumprir um objetivo, né? Olha isso, velho. A habilidade tá bem insana, bem louca, mano. Foi. E vamos que vamos. Eu tô atacando aqui, mas a quest é pra mim ir embora. Eu vou embora. Eu tô completando essas quests. A gente viu qual desfecho dessas fases aqui, ó. Completamos ali mais uma quest. São quests bem rápidas, inicialmente. Voltamos ali a Rocotone. Rocotone. Legal, a jogabilidade do jogo tá muito interessante. Realmente tá muito bonito. O visual do jogo realmente tá bem impressionante. É um jogo muito bom de jogar, né, mano? Muito bom. Certo. Aqui a gente pode estar de novo voltando, ó. Ela voltou totalmente automática. Eu não cliquei em nada. A gente já acha que a gente pode estar saindo da missão, da área da missão, das novas missões. E assim vai, né, galera? Pode voltar lá pro nosso quarto e dar dano seguimento lá. Tá, mas o rumo tá indo pra quest. Vamos lá. Tá passando direto. Vamos lá. Não tá indo pra quest diretamente. Já estamos em outro cenário do jogo. Vocês podem perceber que já é um outro cenário já. Muito da hora. O jogo é muito interessante, mano. Muito bem. Muito bem. Certo. Vamos mudar aqui esse segmento. Eita, mano. Eita, uma debilidade braba. Nossa, velho. Sai fora. Quando ela dá essa rolada no tempo certo, rola uma câmera lenta insana, velho. Insana. Olha o boss aí, ó. Olha o tamanzão do bichão. Preto e branco, com azul, lilás. Mas, enfim, vamos que vamos. Essa luta com os chefes aqui são... Irada. Ah, eu gosto disso. Toma, mano. Toma. O bicho ataca muito rápido, velho. Meus skills. A luta contra o chefes são as melhores, porque o chefes são quatro vezes maior que a gente. Agora me acertou. Agora me acertou. Caraca, está me acertando. Toma. Agora é para a minha vez de pegar. Toma habilidade. Tonteou, hein? Opa. Palhaço ali. Olha ali, mano. Da hora, velho. Da hora, velho. Certo, vamos voltar para a cidade. Deixa eu ver se eu controlo a minha personagem agora, para a gente não estar indo fazer as missões automaticamente. Mas, galera, o jogo está muito interessante, está muito bonito. Dá para perceber todo o detalhe visual do jogo realmente bem insano. Realmente muito da hora. E aqui a gente está no menu, como eu falei com vocês, eu não consegui ainda acessar nem as partes de configurações do jogo. Mas a gente dá para perceber que o jogo está muito da hora, mano. Aqui a nossa mochila, como eu tinha dito a vocês. É mochila? Não, não é. Deixa eu ver aqui. Aqui é loja. Isso aqui é loja do jogo. Certo. Aqui. Acho que é isso. Isso aqui, basicamente, é a mochila e mostra detalhes do nosso personagem. Mostra os equipamentos que eu falei, que a gente vai dropando e vai pegando equipamentos automaticamente. Além também de itens que são usados para estar fazendo upgrade do personagem. Vários itens com determinados tipos de upgrade diferentes. Então tem vários tipos de materiais para determinados tipos de upgrades, que são upgrades diferentes dos upgrades que nós temos aí. É um sistema de upgrade um pouco mais avançado, podemos dizer assim. Deixa eu clicar aqui, por exemplo. Aqui é o upgrade normal, a gente vai utilizar ali a pontuação. Apenas a graninha, a gente vai melhorando. Aqui já são as habilidades, as novas habilidades que nós desbloqueamos. Pode subir o level de todas elas, um pouco. Eu estou subindo gradativamente todas iguais, porque eu gosto de todas as habilidades, não tem uma especificamente. Certo. Aqui embaixo tem uma outra especificamente aqui. Mas ainda eu não tenho acesso a elas. Está vendo? É uma habilidade diferente aqui. Provavelmente eu devo a ter. Aqui, nessa opção aqui, do lado de cá, é esse sistema de algumas caracterizações do próprio personagem. Mostra, digamos, o status ali do personagem. Como está em chinês ali, fica difícil de entender. Mas também são sistemas de, digamos, de evolução do personagem. Meio que treinamento. Olha, algo relacionado a XP. São missões. Aqui volta para o quarto dela. Então, deve ser para alguma modificação do quarto dela aqui. Então, aqui a gente pode estar colocando, digamos que, vários móveis, várias mobílias, enfim. Mas eu percebi que é algo que ela consegue estar evoluindo, a personagem, né? Dando um up a mais no personagem. Aqui são recompensas, ó. Eu não vou mexer. Aqui embaixo. Não, aqui ainda é aqui desse sistema lá do personagem. Aqui é ali onde a gente estava mexendo ali. Aqui são skins das personagens, ó. Ó. A gente pode estar trocando. Vamos ver se eu consigo acessar. Não, ainda não. Certo. Skins ali. Ah, é, aqueles sistemas ali de mobília, cartas, detalhes também do personagem. Então, o game tem alguns detalhes com relação ao personagem. Aqui é o mapa do jogo. Nós estamos no primeiro mapa aqui. Olha o tamanho do mapa. É bem grande. Hoje, com várias regiões, nós vamos desbloqueando e tendo acesso aos poucos dentro do jogo. Conforme a gente vai jogando e evoluindo, né? Isso é bem da hora, tá? Então, bastante aspectos interessantes em relação ao jogo. O jogo tem uns sistemas de upgrades da hora. A jogabilidade do jogo, ela é muito boa. Ela é muito interessante. É uma jogabilidade bem solta, bem fluida. Então, galera, essa nova versão de Soul Worker tá muito da hora, tá muito bonita. Uma visão um pouco mais distanciada, um pouco mais distante. Mas, assim, com a gameplay incrível. Lutas contra chefes, da hora. Realmente, missões bem dinâmicas e sequências de combates insanos. Muita ação. Realmente, um game muito frenético. Um sistema de upgrades até simples, porém eficazes. Que, realmente, vale a pena você estar jogando. Um sistema de equipamentos automaticamente equipáveis. E, realmente, tá muito interessante. Eu curti muito o jogo. Vou continuar jogando, evoluí-lo um pouco mais. Pelo menos de contas, eu tô bem inicialmente. Mas, realmente, o jogo tá muito bonito, muito interessante. Caso vocês queiram testar, vou estar deixando o link na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistirem. Mais uma vez, se inscrevam no canal se não é inscrito. E, se você já for, curta e deixa o like pra fortalecer o trabalho feito no canal. E obrigado por assistirem. Fiquem com Deus e fui, galera. E aí E aí E aí Obrigado.